Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Prazer, eu me chamo Denise Mattieri, sou dona deste canal aqui. Hoje eu vim de novo fazer resenha de um produto que eu preciso aparecer com a cara lavada, assim, sem maquiagem, sem nada, só lavei a pele, meu rosto tá um pouquinho vermelho por causa das marcas de espinha, porém são só marcas, ó, não dói. Algumas estão ativas, mas que eu tô tratando, porém ele tem piorado bastante nesses últimos dias. Não sei se foi alguma coisa que eu tô comendo ou alguma coisa que eu tô adicionando na rotina, eu vou tentar analisar pra fazer um diário, um outro diário de espinhas. Preciso urgente fazer uma limpeza de pele lá na minha amiga Mirella, então, preciso mesmo. Mas voltando aqui pra resenha, tá até embalado, né, tá com plástico aqui. Hoje eu vou testar o Elixir de Camomila e Mel da Fenza Makeup. Aqui fala que ele foi formulado com açúcares vegetais que auxiliam na hidratação e no equilíbrio da pele. Os extratos de mel e de camomila proporcionam uma ação emoliente, suavizante, remineralizante, hidratante e nutritiva, tornando a pele macia e sedosa. Ele tem 35ml, é em formato de conta-gotas e aqui atrás fala que é pra gente usar, é, antes da aplicação a gente lavar o rosto e as mãos e com a pele limpa, depositar o produto com as pontas do dedo, em toda a região facial e no colo e esperar secar. O recomendado para o ritual do descanso da pele diariamente. Aqui tem a composição dele, olhando mais ou menos, é, por cima, não tem nada, é, nada muito ruim, nada muito bom também, na maioria que vem nesses produtos baratinhos. E, é isso, tem a validade aqui atrás também. E agora eu vou abrir ele com vocês. Aqui ele não fala se é um primer, pra passar antes da maquiagem, não promete nada. Ai, peraí que vai fazer barulho, deixa eu abrir aqui primeiro. Pronto, gente, ele vem com esse negocinho aqui que eu li pra vocês. E ele é em formato de conta-gotas, né, você rosqueia aqui, desrosqueia. E é assim. A embalagem é bem, é de plástico, tá? A embalagem não é de vidro, é de plástico. É uma embalagem normalzinha, assim, é pintada aqui de dourado, meio, parece que meio fraca a embalagem, mas nada, né, que não custe o preço, porque foi bem baratinho também, vou deixar o preço aqui na tela pra vocês. Antes eu queria falar que este produto não é um hidratante pra você adicionar na sua rotina de cuidados com a pele, tá bom? Ele é um LX só pra você usar antes da maquiagem, pra dar uma hidrataçãozinha na pele, mas ele não tem muitos componentes altamente hidratantes, tá bom? Então é importante você estar associando ele como um item de maquiagem, não um dermocosméticos. A marca FENZ é uma marca, eu acho que brasileira, chinesa, não sei, vou pôr aqui na tela, vou pesquisar no Google, pra não falar bobeira, né, gente? Se eu tiver errada, vou colocar aí na tela pra vocês. O conta-gotas, ele é normalzinho assim, vou aplicar um pouquinho do produto na mão, como vocês podem ver, ele é bem líquido assim, igual aqueles lágrimas de unicórnio, tem umas partículas bem fininhas de brilho, ó, tá vendo? Ele é bem gostosinho, bem levinho, é um serum, né, um serum, né, na verdade, ele é bem assim, gostosinho. O cheirinho, gente, é super suave, um cheirinho de camomila e de mel, mas bem assim, não muito forte, não é um cheirão de chá de camomila, mas é um cheirinho calmante mesmo, tá? A textura dele é bem, bem fluida, bem gostosa de usar, ó, você sente que parece que hidrata mesmo, tem partículas de brilho bem pouquinhas, douradas, e agora vamos adicionar no nosso rosto. Vou pormetear aqui, meu cabelo tá secando, vamos aplicar nesse rosto, ó, vou aplicar assim, igual as gringas, né, gente? Ó, ele tem, é, bastante partícula de brilho, mas o brilho não fica na pele, ó, não sei se tá dando pra vocês verem, mas o brilho não é aquele brilho que fica na pele igual, é, da Bruma, da Dalla, que eu testei, não é um brilho que, que fique na pele. Coloquei bastante, o suficiente, pra mim passar na teta, e no rosto do rosto. Eu queria muito, gente, ser patrocinada por essas marcas baratinhas, queria mesmo, porque se é um negócio que eu compro, testa aqui pra vocês essas marcas, mas elas, assim como as outras marcas grandes, estão atrás de influencers com maiores números, né, e eu não tiro a razão delas, porque eu tenho loja online e eu recebo várias mensagens, gente, de perfil de pessoas normais, que nem blogueiras são, querendo parceria, e eu acho muito chato isso, sabe? Então, pra mim, pedir parceria com alguma marca, eu faço e-mail, eu coloco dados, números, tem meninas de 11, 10 anos, com 20 seguidores no Instagram, querendo parceria com a minha loja online, tem mensagens que eu nem chego a responder, gente, porque é muita mensagem mesmo. Não que eu não queira, eu acredito sim que, igual, eu não tenho muitos seguidores lá no meu Instagram, se você quiser me seguir, vai lá me seguir, é arroba blog flor de menina, mas eu acredito que você, a parceria é uma troca, é uma parceria, o nome já diz, em todas as partes tem que ter algum benefício, né, não é só você receber o produto, falar bem, mas não trazer retorno nenhum pra loja, até porque custa caro enviar, preparar caixa, produtos, né, tudo tem um custo. Então, eu entendo, tipo, eu não tenho uma grande quantidade de números, quando eu vejo que a empresa, ela abre as portas pra pequenas criadoras de conteúdo como eu, eu mando, se não, gente, eu não mando, eu não mando porque não adianta, eu tenho que primeiro tentar crescer pra depois fechar parceria, né, mas isso é assunto de outro vídeo, de outra coisa, vamos voltar aqui pra receita. Aqui fala que é de camomile mel e da Tant, sua visa, eu vou passar um pouquinho aqui no colo também, e por quê, gente? Porque falou que pode, né, você falou que pode e a gente tá passando. Eu acho bem, o que eu achei bem interessante, gente, é que ele é bem douradinho, e a hora que você passa não fica glitter nenhum, eu achei muito bom isso. Vou passar aqui, o cheiro é muito gostoso mesmo, tipo, ele não arde, ele é hidratante, bem gostosinho. Agora, gente, ó, o meu rosto secou, vou dar um zoom de leve, vocês vão se assustar, mas, ó, meu rosto, meu colo, eu vou adicionar uma base, vou usar essa daqui da Vult, vou adicionar em cima, pra ver se aceita legal uma base em cima. Vou dar um zoom agora pra vocês com a base. Ó, essa parte aqui, ela tá dando uma leve descascada, mas eu achei que ajudou a hidratar bastante. Aqui na testa tá descascando, ó, vocês podem ver aqui, tá descascando. Aqui na lateral também era pra tá descascando um pouco, mas eu achei que hidratou bem legal. E vamos para o veredito, gente, o que que eu achei? É um produto bom, Denise. Eu achei a corzinha dele linda, gente, linda, super bonitinha. Eu gostei das partículas de brilho não ficarem na pele, serem micropartículas bem pequenininhas de brilho. A embalagem faz lembrar muito com os outros cérebros, né? Na verdade, ele é o Elixir. Achei bem legal, sim, a proposta. Vou continuar usando antes da base. Eu achei ele bem mais hidratante do que aqueles outros. Peraí, vou... Ó, gente, aqui tá o Elixir e a magia de unicórnio, da Colas. Eu vou pôr os dois aqui no meu braço pra vocês verem como esse daqui tem brilho, né? Tá até acabando. Tá dando pra vocês verem? Tá se mexendo. Ó, eu vou espalhar esse daqui e vou espalhar esse. Pra vocês verem, gente. Mas o lágrima de unicórnio, o brilho, ele fica na pele. Depois que você passa ele e espalha, o brilho fica. A embalagem é de vidro. Esse daqui é a embalagem é de plástico. É mais barato. É mais barato, não fica o brilho. Ele deixa um aspecto bem macio, um cheiro agradável. Gostei bastante dele, foi o que eu falei pra vocês. Ele não vai ser um item que vai ficar com a pele, calmante, hidratante nem nada. Mas esse é um produto de maquiagem, né? Como é a proposta dele. E eu vou estar usando antes a base, igual eu fiz agora. Achei bem legal. A base da Vult não é uma base totalmente seca mate. Essa daqui é a base líquida HD. E eu achei que ajudou a hidratar mais a pele. Gostei bastante dele. Se você estava em dúvida, esse daqui inclusive foi uma escrita que deixou aqui nos comentários. Se você tem algum outro item que queira que eu teste, deixa aqui nos comentários. Eu recomendo ele sim pra vocês, tá bom? É um produto baratinho, legal. Que dá pra vocês usarem. E eu queria dizer também, gente, antes de acabar o vídeo. Que eu estou muito, muito feliz com o comentário de vocês. Sobre as desenhas. Eu acho que eu enrolo muito, mas tem meninos falando que eu sou clara e objetiva, gente. Não querendo me achar, mas eu fiquei muito feliz. Porque esse canal eu faço pra vocês com todo amor, todo carinho. E é isso. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Um mega beijo e até o próximo vídeo.